Terrenos supervalorizados e dificuldades na negociação de lotes tem inibido o crescimento do Distrito Empresarial de Ribeirão Preto. Investidores também apontam a falta de incentivo da Prefeitura como um entrave da expansão comercial. Projetado em 2006 para receber mais de 300 empresas, o Distrito Industrial no Anel Viário Norte de Ribeirão Preto ainda não atingiu nem 50% de sua capacidade. Matheus é presidente da Associação Local e acredita que os preços altos dos terrenos têm afugentado investidores. O metro quadrado não sai por menos de 200 reais. Eu acredito muito que esse preço de mercado está muito próximo às cidades aqui em torno de Ribeirão Preto, da própria Anguera, da Lagoinha. Então ele precisava ser mais barato para trazer esse empresário a se instalar aqui. Afinal, a infraestrutura aqui está pronta de água, esgoto, está asfaltado, nós temos toda a parte elétrica já funcionando da terceira etapa. Então, assim, com o preço mais barato nós vamos conseguir trazer mais empresas aqui para Ribeirão Preto. A infraestrutura da terceira etapa do Distrito foi entregue em novembro do ano passado. A localização privilegiada próxima à rodovia a Anguera é um grande atrativo. Mas a burocracia para adquirir um lote também trava o crescimento da área. Por ser de caráter público, a comercialização é feita por licitação. A estrutura do Distrito Industrial é muito boa, só que nós precisamos um pouco mais de agilidade da Prefeitura para que as empresas possam vir e comprar o terreno de uma forma mais ágil e fácil. Hoje o processo burocrático é um pouco lento e nós precisamos mais agilidade para que tenha mais empresas e essas empresas vão gerar demandas que aí o poder público vai poder atender isso e melhorar para todo mundo. É uma forma até correta no mundo de hoje, dessa corrupção toda que tem, é uma forma até que, vamos dizer, está correta. Porém, nós estamos aqui dentro para participar de tudo isso. A gente pode colaborar, a gente sabe quem vem aqui para especular, a gente sabe quem vem aqui para contribuir, quem traz a empresa. O que eu acho assim, que quem quiser vir aqui para o Distrito para especular, comprar a área, para ganhar dinheiro, vai perder seu tempo, porque nós estamos aqui vigiando isso. Os empresários também acreditam que o sucesso do empreendimento depende do diálogo com o governo municipal. O parque tem o poder de atrair unidades produtivas de diversos setores, como química, metalúrgica, biotecnologia, equipamentos odontológicos, transporte, entre outras. Nós criamos um canal para colocar essas ideias e fazer a coisa andar mais rápido. E aí, acho que a burocracia vai ser menor, as empresas, a gente tem amigos que querem trazer a empresa para cá. E a gente pode fazer essa parte também, da divulgação, do boca a boca. Então, precisamos dessa interação, desse compartilhamento com um órgão da prefeitura. E essa falta de incentivo citada por empresários acaba afetando os setores importantes da economia da cidade, como a geração de empregos e os serviços que deixam de ser oferecidos sem as devidas fábricas instaladas nessa região. Consequentemente, há uma menor arrecadação de impostos. Não basta você criar infraestrutura e esperar sentado que as empresas vão aparecer do nada. Então, você tem que fazer todo um trabalho de atração, de prospecção desse tipo de empresa. Ribeirão já tem um porte que ela pode se dar ao luxo de escolher o tipo de empresa que ela quer. Então, vamos avaliar qual é a vocação da cidade. E não apenas fazer um projeto imobiliário. Não, é um projeto de desenvolvimento empresarial e que isso vai gerar benefícios para a cidade como um todo. Se a prefeitura abrir uma linha de diálogo com os empresários, ver quais são as necessidades, o que está bom, o que está ruim, a tendência é que a gente consiga atrair novas indústrias. Tem bastante mudanças ocorrendo aí no ramo industrial como um todo. E as empresas estão sempre abertas a novos e bons investimentos. A gente está num momento ainda de uma crise muito grave aqui no país. Para esse ano, final de ano, é muito difícil que a gente tenha uma retomada dos investimentos de maneira geral. Mas uma vez que passe essa incerteza de cenário eleitoral, que a gente tenha um quadro um pouco mais estabelecido, a tendência é que apareçam novas empresas aí com apetite para investimento e pode ser uma oportunidade boa para a cidade. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Em nota, a prefeitura informou que há uma comissão no Distrito Empresarial que analisa todas essas reivindicações e que reuniões são feitas com frequência para debater melhorias. Em relação a projetos de incentivo, disse que na próxima licitação serão oferecidos agrupamentos de lotes para atender aqueles que necessitam de terrenos maiores e que serão revisadas as condições de pagamento. Um novo edital deverá ser publicado.